Olá, minhas lindonas! Hoje eu tô aqui na minha lavanderia, mas ainda não é pra gravar o tour por ela E eu vim ensinar a vocês 3 diquinhas super fáceis e práticas Que nos auxiliam muito no dia a dia como dona de casa E no último vídeo que eu coloquei mostrando como que eu lavo as minhas roupas Vocês me pediram muito a receitinha que é aquele sabão turbinado, ralado Também vou ensinar a vocês mais duas receitas de misturinhas Pra fazer na sua casa, pra te auxiliar no dia a dia com a faxina, viu? Então quem quiser conferir e aprender, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Vamos precisar de um recipiente com spray, vinagre de álcool, detergente neutro ou cristal e um copo medidor Eu vou fazer uma medida pequena, então eu vou utilizar 100ml de detergente neutro, que é esse amarelinho E 100ml de vinagre de álcool Mas se você quiser aumentar a quantidade, é só aumentar também, tipo 150 de um, 150 de outro É sempre a mesma medida de cada um Aí é só misturar bem e colocar no recipiente com o spray pra facilitar na hora da aplicação Dá uma balançadinha e tá pronto! É bem fácil e ele fica muito, muito forte Eu gosto de aplicar na cozinha, igual a coifa também vive engordurada, né? Aplica sobre ela e passa um paninho úmido E olha a diferença, gente! É gritante, ele fica muito forte Uma outra dica, se você quiser intensificar ainda mais o poder do desengordurante É só você colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio na hora de utilizar E que ele fica muito mais forte e ajuda também bastante na limpeza Agora pra fazer o limpa vidros, eu vou usar 100ml de vinagre de álcool E 100ml de água Se você preferir, você pode acrescentar também a essência sem óleo de lavanda Pra dar aquele cheirinho e dar uma corzinha no seu limpa vidros É só fechar a embalagem, dar uma sacudidinha e tá pronto O limpa vidros super fácil de fazer, baratinho e que funciona muito, muito bem Assim como aqueles que a gente compra no mercado E a receitinha mais pedida dos últimos tempos É o sabãozinho turbinado, ralado Nós vamos precisar de Lux, branco Sabão de coco e Vanish Pode ser o branco ou o colorido Eu prefiro o colorido Também de um ralo E o recipiente pra você colocar depois Vamos começar pegando o Lux branquinho Que é bem baratinho no mercado E a gente vai ralar ele todinho dentro do recipiente Faz a mesma coisa com o sabão de coco E a mesma coisa com o Vanish E está pronta É só fechar a embalagem e misturar um no outro E facilitar na hora da utilização Pra usar esse sabão turbinado Você pode colocar uma tampinha junto com sabão em pó Ou sabão líquido Pra poder intensificar o poder de ação deles E é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado E se gostaram deixa de clicar muito, muito em gostei Se inscrever no canal pra conferir mais novidades em primeira mão Deixa de comentar muito aqui abaixo Me falando se vocês gostaram dessas misturinhas Ou se vocês já utilizam e como que vocês fazem Se é do mesmo jeito que eu faço E se vocês quiserem mais dicas práticas do dia a dia Pra auxiliar vocês aí na sua casa Me contem que eu tenho muitas outras diquinhas Que eu posso compartilhar com vocês também Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Meus beijinhos, fiquem com Deus Obrigado por me assistir e até o próximo vídeo Tchau